Olá, meu nome é Natasha Dase, aluna PIB de português do curso de letras. Trago para vocês curiosidades sobre expressões populares da língua portuguesa. Espírito de porco é uma expressão do idioma utilizada para se referir a pessoa cruel, ranzinza, que se especializa em complicar situações ou em causar constrangimentos. A origem dessa expressão vem da má fama do porco, associada à falta de higiene, à sujeira, à impureza, ao pecado e, inclusive, ao demônio, conforme alusões feitas no texto bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Essa má fama foi reforçada no período da escravidão, quando nenhum dos escravos queria ter a tarefa de matar os porcos nas fazendas. Nessa época, havia uma crença de que o espírito do porco ficava no corpo de quem o matava e atormentava a pessoa pelo resto de seus dias. Então, se diz que quem comete crueldade está tomado por esse espírito malévolo. E esse foi mais um Bendita Língua. E esse foi mais um Bendita Língua.